Neste vídeo, eu vou te mostrar como eu peguei os diagramas Bom Garoto, Armadura Dourada e a Lâmina Especial no Mundo Éter Negro. Eu sou o Naruto EBS e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nossa! Deixando, hein? Vou no rapel, tá? Pra onde eu pular vocês vêm atrás de mim, tá, o deva? Nossa! Ai, vai pegar da puta! Peguei isso, vem atrás de mim, vem! Vamos matar o Mega... Matar o Mega agora, tá? Primeiro, tá, deva? Não aciona a missão! Tá! Tira a boca pra eu... Boa! Colete 3 ali... A correta... Tira que ser as duas pontas assim, ó... Vai! Vou reabastecer aqui, tá? Já volto. Partiu? Pronto! Vai! Vai! Tira que ser as duas pontas assim, ó... 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 Eu vou ativar uma torreta aqui, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Você botou só uma né Everaldo, isso mesmo né? Botei só um mod, só uma torreta daí. Não fica nem dois minutos. Caraca, a munição aqui. Sempre perto lá. Ele está arregando aqui. Boa. Vamos lá. Ah, está sofrendo bastante. Nossa! Sai de perto do... Aperração. Nossa! 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 Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem ult de coisa ou não? Não, já usei, já usei. Nas costas, Júlio Hernández, o... Boa! Pega rapidão, pega rapidão. Para, 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 para. Falta nove, seis minutos. Vem comigo, vem comigo. Sobe, segue, segue. Já leva todo mundo para lá, Everaldo. Já leva todo mundo para lá. Para cima, né? Isso. No que o foguete já caísse, já pega um... Já aciona ele, já vai para o outro. Está acionando já. Boa! Oi? Boa! Vem comigo, vem comigo agora todo mundo. Não, vem comigo. Só vim. Está chegando ainda. Está, tranquilão. Então... Esquece eu. Aciona com a parada. Aciona com a parada. Aciona com a parada. Seu profissional não deixa eu passar. Ah, eu passei. Já foi. Acionei, acionei. Só matar. Estou acionando. Estou acionando. Estou acionando. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Esquece. Esquece todo mundo. Me ajuda. Me defende. Só matar a guarda. Hum, diagrama da faca. Veio o esquema da placa de blindagem dourada. Isso. Esse aí é o esquema, entendeu? Mas o pior a gente passou, que foi aquele... Pode. Eu tenho uma placa dourada. Pode passar para o menino aí? Não. Não. Esquema não. Não passa o esquema não. Não. Esquema não. A outra plaquinha normal. Ele já deve ter pego já. Show. Ele está azul ainda. Ah, não vai usar agora, né? Está aqui não? Estou comigo? Vocês estão comigo? Vem comigo. Vem comigo. Espera, espera. Deixa ele pegar aqui o negócio. Tá. Vem comigo. Fica aí em cima mesmo. Fica aí em cima mesmo. Fica aí em cima mesmo. Já vou lá acionar a missão. Já vou lá acionar a missão. Qual os diagrama você tem, o Devah? Dá olhadinho. Você pegou da faquinha? Diagrama? Diagrama? Diagrama. Diagrama da lâmina de éter. É um caixa de arma da lâmina de éter. Não. Tem que ser diagrama. Ele vai estar escrito em vermelho. Não, não. Está no ar. Mas nenhum diagrama você pegou? Diagrama não. Espera, eu passo. Você não pegou, eu passo. Tem duas equipas. Tá. Diagrama? Boa. É. Não! É. De duas equipas. Só para o trabalho. É. Não! É. É. Não! É. Capão, capão, capão Capão, 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 capão Capão, 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 capão Capão, 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 cap e caso vocês não saibam como ir no mundo éter negro para pegar os diagramas logo mais eu vou fazer um vídeo completo explicando em detalhes para vocês por isso se inscreva no canal de uma olhadinha na descrição pode ser que eu já tenha feito o vídeo beleza e muito obrigado vocês terem se inscrevendo no canal e com Deus e até a próxima valeu